Música Uma ação conjunta, integrada, articulada entre diversos sistemas de combate do Exército, que precisam estar bem afinados para o sucesso de qualquer operação militar. Assim foi a apresentação de uma manobra no Centro de Instrução de Formosa, durante um Media Day organizado pelo Comando Militar do Planalto, no dia 22 de outubro, somente para convidados, dentro da programação da Operação Treme Cerrado. Os palanques montados receberam civis e militares de diferentes origens. Eles puderam acompanhar as explicações detalhadas de toda a operação. Os vídeos nos telões instalados na frente mostravam as ações reais da tropa no terreno. E, de repente, os vídeos foram ganhando realidade. Paraquedistas, carros de combate, a viatura Guarani e a Astros iniciaram uma ação real, simulando um ataque a instalações de um suposto Exército inimigo. Para mim, que estou no último ano da Academia Militar das Agulhas Negras, no curso de artilharia, e com certeza para os meus companheiros também, essa aqui foi uma oportunidade muito bacana para a gente, porque por estar em um outro ambiente, diferente do que a gente está acostumado a atuar, que é no Sudeste, nós estamos aqui no Comando Militar do Planalto, e aqui nós podemos perceber a interação entre todas as armas no terreno, que é algo que foge um pouco dos bancos escolares, nós podemos sentir a dificuldade aqui da tropa atuando no terreno, e ver que isso aí é possível, ver o poder bélico do nosso Exército. E, sem dúvida, para nós, dentro de poucos meses vamos estar na tropa, isso aqui só tem a acrescentar para a gente. A Operação Treme Cerrado tem justamente essa finalidade, trabalhar o adestramento da tropa. Em outras palavras, manter o Exército sempre preparado para atuar em ações reais, que exijam um movimento coordenado. Assim, a Força Terrestre mantém seus militares prontos para agir com eficácia em qualquer missão. A operação foi realizada entre os dias 17 e 22 de outubro, demonstrando que os projetos estratégicos do Exército vão capacitar a instituição para o futuro. Podemos observar de forma sincronizada o sistema de apoio de fogo, o sistema de manobra, de mobilidade contra mobilidade e proteção, enfim, todos trabalhando de forma integrada, executando tiro real e em segurança, sem nenhum acidente ou incidente. O que nos traz muito orgulho de comandar esse comando militar de área tão singular como é o CMP, que tem no seu espectro de atuação, desde a tradição, conferida pelo Regimento de Cavalaria de Guardas e o Batalhão da Guarda Presencial, até a modernidade, caracterizada pelos projetos Guarani e o sistema Astros 2020 do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes. Outras informações em nosso portal www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais.